O Sr. Presidente da Câmara Municipal, que conheço há muitos anos, pelo simpático convite prescrito, me dirigiu a formalizar as abordagens aderidas. Depois queria cumprimentar todos os membros desta mesa, que não é uma mesa, mas enfim, deste semicírculo em que nos encontramos. Gostaria de cumprimentar toda a assistência que enche esta sala e gostaria de me congratular pelo fato de, em Coimbra, como já noutras cidades portuguesas, se começarem a fazer conferências destas, colóquios, congressos, debates, palestras, em muitas das quais tenho de participar e que denotam um país vivo, ávido de ouvir pessoas que são especializadas nestas ou naquelas matérias e de debater com elas as grandes questões nacionais. Eu gostaria de começar pela dimensão internacional das futuras guerras para depois de debruçar sobre os combates, espero que não sejam guerras, a nível interno. A nível internacional, vale a pena recordar que a Primeira Guerra Mundial, flagrada há 100 anos, em 1914, e que durou mais de 4 anos, só terminou no final de 1918, contra o que todos os esperaram, foi uma guerra, a que se pode chamar absurda. Nenhum de nós, suponho eu, tem qualquer dúvida sobre a razão de ser da Segunda Guerra Mundial. Havia um louco, à frente de um país riquíssimo e poderosíssimo, que quis conquistar a Europa e o mundo, pelos métodos mais violentos e mais bárbaros, e foi preciso fazer uma grande coligação, que passou pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, pela União Soviética, para lhe abarrar o caminho e, mesmo assim, durou mais de 4 anos, essa luta titânica. Mas toda a gente sabia de qual estava. Ou estava de um lado, ou estava do outro, e era tudo muito claro. O mesmo não sucedeu nos primórdios, ou nos meses que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Ninguém a queria, nenhum país a queria, ninguém a previu, só a Alemanha se preparou para ela, por vontade férrea do Kaiser. Todos os governos europeus fizeram as mais intensas diligências diplomáticas de que há memória, para evitar que as tensões e os braços de ferro degenerassem em algum conflito. Houve esforços, houve conferências, houve visitas de chefes de Estado, houve cartas de reis para quezares e de quezares para caisas, todos primos entre si, apelando a que, ao menos, as relações de família, permitissem o diálogo, e esse diálogo permitisse manter a paz. E a verdade é que, sem ninguém crer, sem ninguém saber ao certo porquê, sem haver nenhuma causa grandiosa, nem de um lado, nem do outro, a Europa então entrou numa guerra que se esperava durar-se poucos meses, durou mais de quatro anos, e foi devastadora. Ainda hoje, por exemplo, em Inglaterra, é muito mais popular a comemoração do armistício, que pôs termo à Primeira Guerra Mundial, do que a celebração da libertação da Europa no final da Segunda Guerra Mundial. morreram 11 ou 12 milhões de jovens britânicos, sem saberem porquê, sem saberem paraquê. E o mesmo se pode dizer dos franceses, e, se calhar, dos próprios alemães, muitos deles embalados numa propaganda cujo sentido não compreendiam. Se eu faço referência a este aspecto, é porque já tenho visto em jornais de grande qualidade internacional e em revistas especializadas em questões internacionais e em questões de segurança, fazer um paralelo entre esses meses ou esse ano que percebeu a Primeira Guerra Mundial e a situação que o mundo vive hoje em dia. Ninguém está neste momento à espera de que vá haver uma Terceira Guerra Mundial. Nem se vê nenhuma razão para isso. vivemos durante a Guerra Fria sempre à espera que pudesse vir a haver uma conflagração entre a NATO e o Parque de Varsóvia. Não houve, felizmente. Muito menos razões há hoje para que o mundo ou a Europa, a América, a Rússia, etc. se envolvam numa guerra que seria ainda mais devastadora, mais destruidora, mais criadora de dor, de sacrifício, de destruição de valores, etc. E contudo, parece que, com alguma segreda, os braços de ferro entre as grandes potências ou médias se vão multiplicar. a ideia de querer retirar a Ucrânia à hegemonia da Rússia e não esqueçamos que a nação russa nasceu em Kiev, não foi nem em Moscou, nem em São Petersburgo, foi em Kiev, capital da atual Ucrânia, a ideia de retirar a Ucrânia da zona de influência russa para a incluir na NATO e, porventura, na União Europeia, é uma ideia do Presidente Jorge Bush. Ideia, a não ver errada, anti-histórica, perigosa. a não ver o o o o